Fala aí galera, bem-vindo de mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, vamos dar mais uma zoada aqui no Super Mario Maker, beleza? Ah, eu acho que eu vou vir aqui em... Que porra é essa? Sem Mario Challenge? Não sei porra é essa aqui Vamos ver que porra é essa... Acho que sem é muito, né? Porra, qualquer coisa que seja, deve ser coisa pra caralho Só vem aqui no Corsi mesmo É o seguinte, se você é bom nisso aqui, se você sabe fazer fase nesse bagulho aqui Faz umas fases pra gente brincar aí, cara, vai ser maneiro Tá, vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui New Arrivals, talvez Posso pesquisar? Posso Não, aqui eu já vi algumas, né? É, então vamos só em Highlights mesmo All Time, All Time é uma boa, hein? Cadê? Vamos querer? Já pode? Ah tá, obrigado Vamos pegar aqui, ó Ah não, já tá, eu sou boa, que loucura Tá, bota todas Caralho Passar mal, passar mal é o completo New Caralho, isso aqui deve ser de dibrar a coisa Vamos lá, vamos tentar Vamos ver Isso aqui o maluco pode publicar a fase sem ter que passar pela fase? Senão é foda, né? Calma aí, calma aí Eu tô onde? Caralho Caralho, como passa disso aqui? Como passa disso? Como passa disso? Ah, você marca onde eu morri, né? As vezes já Entendeu nada aqui nessa porra Ah, tá Tá, tá ali como eles vim ensinando Caralho Caralho, isso aqui é difícil pra caralho de fazer Não faz isso Não sei Não faz isso Ah Ah Aparentemente eu não sou o New Então desistir Vou fazer outra coisa aqui Tá Porra, calma ali É difícil essa porra? Ah Caraca aí Espero que não seja difícil pra caralho, né? Vamos descobrir Tem nada aqui Mario Mega Man, né, cara? Depois que o Mario ganhou esse pedido do Mega Man aí Ficou bobo, ele ficou doido Ah, pra ser que fosse o cogumelo, cara Tá Várias moedinhas, caralho Vários, vários Vamos passar aqui Tá no início isso aqui, né? Tá Ok, só pular aqui Ah, cara Não é difícil, vai Pô, de Mega Man, pô Molinho Pra quem jogou Mega Man Esse bom município é easy Dei mole Isso aqui foi só uma falha Rápida Já tô voltante Vou descer as moedas Quero passar logo dessa merda aqui Vai Ok Easy Tranquilo, tranquilão Esses bunda aí Foi Tranquilo, tranquilo Maneira a fase, vai Ele não escorrega na parede com essa merda Ele não jogou pra cima Não sei porquê Ah, cara Olha o tomando seu cu, Mario Ele não joga pra cima não Essa porra Joguei pra cima Vai que tem um bagulho ali Voante ali Caralho Que jeito burro de morrer, cara Vambora Embrazado Mario Mega Man Puleze Ok Molezinha Pode tomar no cu então Então eu vou passar direto Caralho Não pulou Pronto Aqui Vai É Vamos pra cá Tá fácil, hein Tem como descer ali Mas eu nem quero não Eu quero ficar aqui em cima mesmo Vou crescer? Ah, eu quero crescer, mané Essas moedinhas de noob aí Vambora Caralho Calma, rapaz Tá em Brasildo? Tá Desceu Caralho Isso aqui foi quente Isso aqui foi quente Calma Aqui É isso Esse Mario é muito pulante, rapaz Que loucura Ele vai me dar uma vida, será? Nunca sei Ah, curou Já? Ganha uma vida aqui, então Fácil a fase Maneira, mas fácil, né Vai Mario time Vamos tentar outra Galera, eu não sei qual é dessa fase aqui Caralho Ah Entendi Não Ah, caralho Se fosse morrer já aqui, cara Não é complicado É easy até, vai Isso Só tem que pular certinho Parece uma piroca ali A pessoa ali Uma jebinha Eita Quase que eu fui Vambora, Super Mario Maneira Maneira essa fase aqui Toma Que isso? Eu sou um bandido, rapaz Ah, foi Essa merda aí O que mais pode ter ali? Hum Que esse caralho Desculpa esse matante aqui O que será que tem aqui, hein? Vamos descobrir Não sei que não tinha porra nenhuma Eu fosse me fuder Tá, beleza Caralho, outra vida Eu sou um cara muito, muito vivo Abra essa porra Ainda vou tacar Tipo, fogo ainda Pelo, pelo Toma, seu Otário Esse pulinho boiola aí Caralho Esse bicho fruto Crão, crão, crão Muda-se Borra tudo Cara Meio fácil essa fase, não? Apertar, apertar aqui Dá Mocanão, cara Que delícia Mocano do Hulk Esse meio verde Ih, rapaz Vou falar que tava fácil Tá Ah Errou Puta vida Eu tô no começo Caralho, sua mãe é minha Pô, do começo Você deslike pra caralho Calma Puta vida Do começo Vem cá Inclusive Vamos pegar uma vida aqui Vem Qual a diferença que faz? Eu realmente perco vidas? Eu faço o que eu não sei Caralho Errou Vou por cima agora Ele pega a vida Mas eu quero ir por cima Vou vir por baixo uma vez O que é isso aqui? Ah, cara Errei Caralho Que queda de jumento Caralho Pô, da puta Oi Achei que aqui caiu Correu, né? Acho que aqui é É só não morrer, né? Foda-se vida também Foda-se tudo Tô embrasado Calma Tira essa merda aí Não Não, Mario Não, cara Ele não quicou Alto, cara Puta que pariu, hein, Mario Vai tomar no seu cu Opa, bigodudo No capeta Foi O Yalson Não, caralho Por que que esse desgraçado Ruim Nunca grudou ali, cara Caralho, que ódio Oi Tira essa desgreta Agora foi Calma Porra, esse Gumba do capeta Eu não consigo ouvir esse barulho Ignorar a vida Desculpe Não, vou, eu quero por cima Caralho, Gumba Blu, 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 blu Blu, blu Blu, blu, blu Blu, blu, blu Ah, fui de brado Foi Tira, tira, tira Boa Que isso Passei Toda, esse tem essas porra aí Vambora Blu, blu, blu Eu já tinha vindo aqui antes Só que eu vim pelo cano Aqui não tem desenrolo Tem que entrar no cano Porra Tá, vamos lá Por que não pode ser tão difícil, né Vai Atira, cão Atira, bagulho Puta merda Oh, não Vamos de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que isso Ok Oh, yeah, moleque Na moral, moleque Que isso Acabou É muita brasa Puta que pariu Moleque, na moral Não quero mais nem jogar isso Tira, cabulho doido Obrigado.